Quando eu vi esse videoclipe do cabelinho, eu fiquei simplesmente encantada. E agora, depois de um tempo, descobri um IA que torna possível fazer um videoclipe na pegada do cabelinho. O melhor disso tudo é que dá pra fazer pelo celular ou PC. De graça! Agora segura aí que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Samara Marques, trabalho com edição de videoclipe, lírica e também edição de áudio. Todo o material que a gente for usando nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Aqui eu fiz um ajuste, porque antes tinha uma palavra atrás, aí eu tirei. E deixei mais fácil pra vocês. Mas enfim, vai estar aqui embaixo a imagem completa. Se você baixar, não precisa mudar mais nada, tá? E agora sim, depois que você tem a sua imagem já em mãos, a imagem que você quer de fundo, a gente vai entrar no site, que eu também deixei aqui embaixo na descrição, que ele faz animação. Ele faz como se tivesse, por exemplo, uma imagem estática, ele muda e deixa a imagem mais animada. Entrando no site aqui, vocês vão ter que clicar em login pra você conseguir fazer um login com a conta do Google, Facebook, da forma que você achar melhor e mais fácil. Depois que você acessa com a sua conta do Google, vai lá em cima, em criar, fecha isso aqui, pode clicar no X. Agora vai aqui nesse primeiro efeito, imagem, e adiciona a imagem que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas pode ser a sua imagem também. Então clicou ali, concluiu. Vai aqui pra baixo, edit. E aqui você vai colocar uma breve descrição, ou melhor, um título, né, pra o seu vídeo. Eu vou colocar videoclipe mesmo, normal. Baixa aqui pra baixo, pode clicar também no botãozinho aqui embaixo. Agora que clicou, você tem que fazer uma breve descrição do seu vídeo. Eu já vou deixar a descrição que eu peguei aqui e coloquei no outro também, que eu já fiz uns testes antes, né, pra poder trazer pra vocês. Foi dessa forma que eu digitei e ficou interessante. Então, eu vou passar pra vocês aqui desse jeito também. Agora aqui embaixo, em vídeo, é importante dizer pra vocês que aqui a gente só vai ter a duração máxima de 6 segundos. Não precisa se preocupar, porque depois eu vou mostrar pra vocês como fazer a edição, explicar também como que você faz pra aumentar a duração. Seria essa a versão gratuita de 6 segundos, mas se você quiser uma com mais tempo, a gente consegue editar. Ou se não quiser editar, só quer pegar daqui e já utilizar como você quiser, 4 minutos só na versão Pro, tá bom? Aqui embaixo eu deixo o 4 normal e clico também no botão novamente pra gerar o preview. O preview já foi gerado. Vocês não se preocupem se, por exemplo, a imagem ficar bem zoada assim do rosto. Que é só pra ter uma noção mais ou menos de cores mesmo. Só escolha de acordo com a cor mesmo, tá? Eu criei aqui dessa pegada do último e, por fim, clicar em criar vídeo. Depois do que a gente já vai pro Capcute e vai começar a fazer a edição realmente do videoclipe por lá. Vocês vão ver que é bem facinho de fazer, é uma coisa bem simples. Já vai estar quase tudo pronto, já que o fundo já vai estar se movendo. Então vai ser interessante, droga. Vai ser interessante. Prontinho, galera. Já criou aqui. Criou um bagulho muito louco. Botou um segundo personagem ali embaixo, que eu não tinha nem imaginado. Achei que ficou interessante até. Aqui abaixo você vai conseguir clicar em download e ele já vai começar a baixar no seu celular. Bom, entrando aqui no Capcute, que é um aplicativo de edição maravilhoso. Quase todo mundo que trabalha com edição gosta muito do Capcute. A gente vai aqui em novo projeto. Eu vou aqui em biblioteca lá em cima, que a gente vai primeiro criar a camada, que é a palavra cabelinho, né? Que vai ficar por trás do boneco. Depois vocês vão conseguir entender, mas enfim, a gente vai criar primeiro isso. Vamos em biblioteca. Depois a gente puxa aqui pro lado e vai em plano de fundo. Como aqui em plano de fundo não tem o preto, tem esse preto aqui, né, ó, de 6 segundos. Acho que dá pra usar ele. Clica ali e vai em adicionar. Pronto, a gente já adicionou aqui. No final tirar esse encerramento, clica em cima do encerramento e exclui. E é bem simples de trabalhar com esse aplicativo. Você vai e você volta com o dedo. Agora vamos em texto, adicionar texto e a gente vai escrever cabelinho. Bora dar um voltar. E aqui a gente vai procurar uma fonte que a gente acha parecida ou que é interessante. Eu já escolhi uma fonte aqui. A gente vai em inglês pra pegar essa fonte. Vai um pouquinho mais pra baixo. E é essa daqui. Nessa fonte. Agora a gente tem que dar aquela intensidade, né, de luz na fonte pra ficar um pouquinho parecida pelo menos com a de cabelinho. Aí o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em estilo, brilho aqui embaixo. E adiciona esse segundo brilho aqui. O primeiro é pró, né? Aí a gente vai adicionar o segundo. Você vê que já deu um brilhozinho na nossa imagem, né? Na nossa letra, tá? Eu não gosto de deixar muito brilhando demais, porque no estilo que a gente quer não brilha demais a letra. É só dar aquele brilhinho, aquele toquezinho, tá? E enfim, agora a gente vai fazer uma animação. Clica ali em animação. E a animação inicial que eu vou colocar é tipo 1. Animação tipo 1. Clica em cima. Ela vai fazer isso. Vou deixar a durabilidade um pouquinho maior, pra ela conseguir durar um pouco mais, tá? E em saída, você vai aqui em saída, que é a forma que vai sair a nossa imagem, o nosso texto da tela. Eu vou clicar nessa aqui, ó. Deixa eu só procurar. Aqui é fechado, tá? Essa é a fonte, essa daqui. Pronto. Depois disso aqui, a gente vai dar um ok. Vamos aqui puxar pro início. Nesse início, a gente vai aumentar a nossa imagem, tá? Primeiro, a gente tem que aumentar, porque realmente a imagem no cabelinho, a gente vê que ela fica assim. E além de ficar assim, ela fica um pouquinho torta, assim, um pouquinho pro lado, tá? E aí aparece desse jeito. Como eu quero que a palavra cabelinho permaneça um pouco mais na tela, eu vou aumentar aqui ela um pouco mais. E aí a gente volta e dá o play pra ver mais ou menos como ficou. Eu acho que dá pra deixar durando mais. Então você vai clicar em cima da letra, da palavra, vai em animações. Aqui em entrada, que é o que a gente quer que dure um pouco mais. Vamos arrastar aqui pra 2 segundos e 1. E ok. Já tá pronta a nossa camada que a gente vai precisar pra colocar atrás do boneco, tá? Agora você vai aqui em cima em baixar e salvar no dispositivo. Salvou no dispositivo, vamos em novo projeto. Procura aquele vídeo lá que a gente fez o download. Clique em adicionar. Olha aqui, esse é o vídeo. Vamos arrastar lá pra trás e tirar o encerramento. Clica em cima do encerramento, vai excluir na lixeirinha, tá? Volta aqui. Lembrando, movimento de pinça pra gente conseguir... É, esse movimento aqui, tá? Pra gente conseguir afastar ou deixar mais próxima a nossa timeline, tá? Como vocês estão vendo, tem uma marca d'água. Não sei se dá pra tirar pelo site, acredito que não dê, por isso que veio com a marca d'água. Mas de qualquer forma a gente consegue ajustar por aqui, tá? Então vamos clicar em cima da nossa primeira... da nossa parte principal, né? Da nossa foto, imagem principal, animação. E vamos dar um zoom aqui, também utilizando o formato de pinça com a mão. Deu um zoom. Como vocês estão vendo, ainda não ficou interessante, né? Então vou deixar ele um pouco mais de lado e vou dar o zoom. aqui, mais ou menos desse jeito. Agora vamos voltar. Vamos ver como é que ficou. É. Ele acaba tindo um pouco da animação, mas infelizmente é o que dá pra fazer, né, troca? Vamos dar uma afastadinha, que eu acho que dá pra deixar mais interessante. É, já ficou mais interessante. Aí a gente vai vir aqui, ó, nesse... Depois do cabelinho aparecer, nesse outro rapaz, vamos clicar. E pra cortar essa parte da frente, você tem duas formas. Você pode dividir primeiro, aí depois você clica aqui embaixo nessa parte preta. Clica novamente no primeiro e exclui. Tem essa forma. E tem outra forma também, que é você indo até... Colocando essa faixa branca aqui em cima da troca, você vai clicar. E em seguida, puxa da frente aqui para onde você quer que pare, tá bom? Então seria basicamente isso. Pra gente conseguir fazer um corte e um zoom também aqui no caput. Depois disso, a gente precisa colocar o boneco à frente e a letra atrás. Como que a gente vai fazer essa desgrama? Simples. Vamos em camada, aqui embaixo. Adicionar camada. E a gente vai adicionar a camada que a gente fez agora há pouco. Lembra aquela palavra que a gente fez agora há pouco? Com a camada pronta, já adicionada, a gente vai clicar em cima dela. Vai em mistura. E vai procurar uma forma de tirar esse preto de trás, tá? Aí tem o clarear, que não fica tão interessante para o que a gente quer. Tem o outro clarear... Perdão. Tem o escurecer, que não fica interessante para o que a gente quer. E tem o clarear, tá? Eu vou deixar o clarear mesmo. E vou dar um ok aqui. Então, seria basicamente isso. Vamos aumentar aqui. Botar um pouquinho para o lado. Já que o boneco não ficou centralizado por conta da marca d'água que a gente teve que tirar. Vou botar só um pouquinho para o lado aqui. E pronto. Acho que basicamente é isso, tá? A gente já fez a camada. E aí ele some por trás do boneco. Vamos ver se ele está sumindo por trás mesmo aqui. Mais ou menos ali por trás do boneco. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa botar o boneco na frente da palavra. Aí como essa opção a gente não tem explícita, digamos assim, aqui no Capicute, eu vou clicar em cima ali do nosso vídeo principal. Vou dar um duplicar nele. É só arrastar aqui para o lado. Você vai aparecer a palavra duplicar, você clica, tá? Duplicar. Pronto. Agora a gente vai clicar no segundo vídeo principal também. Digo vídeo principal porque ele está em cima de tudo, tá? Camada é o que fica abaixo. Vídeo principal é o que fica em cima. Então o segundo vídeo principal que a gente tem aqui. Vamos clicar em cima dele e a gente vai procurar por camada. Então a gente duplicou o vídeo principal e procurou por camada. Pronto. Agora a gente tem uma camada do vídeo principal. Vamos clicar em cima e segurar em cima da camada mesmo. A gente clica e segura. Joga para frente. Pronto. Ah, Samara, mas não está aparecendo a palavra agora. Exatamente. Agora a gente vai clicar em cima da segunda camada aqui, que é o nosso boneco que a gente quer colocar na frente, tá? E a gente vai procurar por remover plano de fundo. É gratuita essa opção, tá? Então você vai clicar em cima e fazer a remoção automática. No nosso caso a remoção automática é perfeita. Já fica bem interessante aqui, tá? Vamos dar um ok. E beleza. Agora se você clicar em cima dessa camada aqui de baixo e você arrastar, você consegue ver que saiu, tá vendo? Os dois bonecos. A gente consegue remover ele. Sendo assim, ficando em cima da palavra. Tá vendo como é interessante a edição? É muito massa, velho. Edição é uma parada muito louca. Vou colocar ele de novo aqui do jeito que estava. E pronto. Então está em cima aqui agora da palavra. Dá para vocês verem, né? Vamos dar um play para a gente ver como é que ficou interessante já. Beleza. Já ficou bem interessante. Agora o que eu vou fazer é colocar a música. Para colocar o áudio da música, pode ser apenas aqui. Vindo em áudio. Ou se você achar mais interessante, você vai adicionar a camada, vai aqui adicionar e adiciona o vídeo mesmo da música que você tem ou algo do tipo. No meu caso, eu vou fazer desse jeito que eu baixei o vídeo ao invés do áudio. Agora já está com a música. Agora, não sei se vocês viram, mas no videoclipe do cabelinho que eu verifiquei lá, tem um liriquezinho embaixo passando, né? Letra da música. Então eu vou fazer aqui também. São seis segundos, sim. São seis segundos. Mas eu vou fazer para vocês entenderem. E depois disso aqui, tropa, é só você simplesmente, se você não quiser fazer o lirique agora, e se sua música for maior do que seis segundos, é óbvio que vai ser, né? Você baixa isso aqui que você fez, o fundo. Depois de você baixar o fundo, você replica ele várias vezes aqui dentro do projeto. É simplesmente ir lá em adicionar vídeo, adicionar vídeo várias vezes, ou então duplicar várias vezes aqui o vídeo. E aí ele vai ficar do tamanho da extensão que vocês quiserem. Como eu só vou fazer seis segundos para mostrar para vocês que realmente é possível, né? A gente fazer algo bem parecido, eu não vou mexer com muita coisa aqui não. Eu vou colocar já a letra aqui e fazer só seis segundos de vídeo, para vocês entenderem. Não vou colocar essa parte do nem um pouco preocupado, eu já vou colocar a segunda parte, porque aí eu vou deixar a primeira só aparecendo o nome cabelinho, tá? Aí agora sim, com a vida alheia, né? Alheia. Texto, adicionar texto, e a gente coloca com a vida alheia. Pronto. Vamos aqui redimensionar, para deixar do tamanho que a gente quer. E bota aqui embaixo, que é geralmente aqui embaixo que fica, tá? Agora a gente volta, vai aqui em inglês, e vamos mudar o formato da nossa letra. Não mudar muito, é só para deixar um formato mais interessante, que é esse daqui, Sofia Pro, tá? Deixa ele. Vai em estilo. Aqui vai em brilho. E em seguida coloca o brilho. Não deixa branco. Coloca o brilho preto, que é para ele dar um destaque a mais, tá? E aqui em texto, coloca com amarela, que geralmente é a cor que a gente vê nesse videoclipe, tá? Agora aqui em efeito, ou melhor, animação. Na entrada a gente vai colocar o feed, que é o mais interessante, a gente gosta muito. É aquele que aparece devagarzinho e some, tá? E na saída também vamos colocar o mesmo. Aqui a gente não quer dar muita atenção para o texto que está embaixo, e sim para o texto que está em cima, tá? Então vamos colocar o mesmo efeito. Beleza, dá o ok aqui. E agora vamos ver como é que está ficando, ou como ficou. Acho que ficou bem interessante já. Essa camada aqui, como a gente vê, imagem terminou antes da palavra de baixo. Eu vou clicar em cima. E vou duplicar. Então aqui eu vou diminuir um pouco a minha palavra, tá? A frase. Para terminar antes do vídeo também. Ou melhor, no mesmo tempo do vídeo, né? Ficaria assim. Já ficou interessante, né? Aí dá para você brincar. Agora você brinca, porque você já fez quase tudo do videoclipe, literalmente quase tudo. Então agora você pode brincar com o seu videoclipe. Eu vou aqui em efeitos. Eu gostei desse efeito aqui do foco notativo. Então eu vou colocar ele. Mas vou diminuir um pouco a intensidade. Pode modificar também a velocidade. Agora vamos ver. Ficou legal. Já ficou legal. Provavelmente eu vou fazer algumas modificações a mais. Mas basicamente seria isso. Vou mostrar para vocês agora como é que ficou o toque final, né? Os ajustes finais que eu vou fazer aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês gostam muito quando eu trago vídeo de lírica e tal. Essas coisas assim. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tá bom? Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Vem um pouco preocupada com a vida ali.